Mariana Conta Um 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 É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete Ana, viva a Mariana, viva a Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito Ana, viva a Mariana, viva a Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é Ana, viva a Mariana, viva a Mariana 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 Para se inscrever no nosso canal, clique nessa bolinha E se você quiser assistir outros vídeos, clique nesse quadradinho Um beijo, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!